Palavra de Vida Eterna Evangelho de São Lucas capítulo 5 versículos 1 a 11 Naquele tempo Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes Subindo numa das barcas que era de Simão pediu que se afastasse um pouco da margem Depois sentou-se da barca e ensinava as multidões Quando acabou de falar disse a Simão Avança para águas mais profundas E lançai as vossas redes para pesca Simão respondeu Mestre nós trabalhamos a noite inteira E nada pescamos Mas em atenção a tua palavra vou lançar as redes Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca Para que viessem ajudá-los Eles vieram e encheram as duas barcas A ponto de quase afundarem Ao ver aquilo Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus Dizendo Senhor afasta-te de mim porque eu sou um pecador É que o espanto se apoderara de Simão E de todos os seus companheiros Por causa da pesca que acabavam de fazer João e Tiago Filhos de Zebedeu Que eram sócios de Simão Também ficaram espantados Jesus porém disse a Simão Não tenhas medo De hoje em diante tu serás pescador de homens Então levaram as barcas para a margem Deixaram tudo e seguiram a Jesus Caríssimo irmão, caríssima irmã Pescadores profissionais Tem que escutar um carpinteiro de profissão Que lhes diz para lançar as redes no mar Indo para águas mais profundas E eles que eram conhecedores da própria tarefa Tem que dar um salto Um salto que todos nós somos convidados a fazer Com a força da liturgia deste domingo O salto da fé Na tua palavra eu lançarei as redes Continuamente a igreja deve continuar a lançar as redes Neste mar tempestuoso do mundo Onde tantas são as crises e as provocações E no entanto somos todos chamados A dar a nossa participação A nossa resposta É claro que também conosco pode acontecer o que ocorreu com Pedro Eu sou um pecador Até pedindo que nosso Senhor se afaste Porque não nos julgamos dignos De estar diante dele, diante da sua palavra e da sua graça No entanto, a todos nós, cada um na própria vocação No próprio estilo de vida O Senhor diz que nós seremos pescadores de homens Não só os padres, os bispos, os religiosos Mas todo cristão, se souber viver bem A palavra do Senhor Ele vai agregar outras pessoas na força do reino de Deus É palavra de vida eterna O Senhor O Senhor